Vamos para o item 7, Projeto da Decreta Legislativa 177 de 2013, também não terminativa, aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da República da Colômbia e o Governo da República do Peru para combater as atividades ilícitas nos rios fronteiriços ou comuns assinado em Letícia em 20 de julho de 2008. Nós estamos em 2013. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é a autoria, a relatoria está com o senador Mozarino do Cavalcante, a quem eu passo a palavra. Portanto, esse acordo é bem novinho em relação aos outros, né? Eu quero salientar a importância desse acordo, que realmente é um acordo que envolve o Brasil, a Colômbia e o Peru no combate às atividades ilícitas nos rios fronteiriços ou comuns assinado em Letícia no dia 20 de julho de 2008, como você já falou. No Congresso, no Senado, o Projeto da Decreta Legislativa tomou o número 177 de 2013 e, portanto, devidamente assinado pelos representantes da Colômbia, do Peru e do Brasil. Portanto, parecer é favorável. Está em discussão o relatório do senador Mozarino do Cavalcante, com a palavra a senadora Vanessa Graziotin. Presidente, eu estava tentando até por exemplo não entrar na discussão da matéria, mas me vejo obrigada por conta disso. Junto com esse acordo, foi assinado um outro que eu já me referi várias vezes, eu relatei na Câmara e acompanhei muito de perto a tramitação aqui no Senado. Por conta disso, nós conseguimos aprovar o outro, que tem a mesma data, 2008, muito mais rapidamente. Foi para, e o mesmo acordo, que tem que ser aprovado pelo Parlamento dos dois países, ainda está enrolado na Colômbia. Então, não é só o Brasil, não, porque o outro, de 2008, aprovamos no Brasil e lá o trâmite é pior do que aqui, porque depois que o Parlamento aprova, senadora, ele vai para a Corte Constitucional, vai para o Supremo Tribunal de lá daquele país. E aqui no Brasil, depois que a gente aprova, vai para os ministérios, ou seja, demora muito tempo. Então, eu quero só cumprimentar os senadores, a senadora Ana Mélia, por essa iniciativa, que nós temos, de fato, que tomar providências para não permitir que se arraste por tanto tempo. A convenção aqui de animais silvestres é extremamente importante, extremamente importante e parada, como essa tem tantas outras, senadoras. Tantas outras. Por isso a iniciativa. E precisamos tomar alguma posição mais dura, mais drástica em relação a isso, para que ande mais rapidamente. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziacinho, por endossar esse esforço de agilidade e produtividade na comissão. Agradecer também ao senador Mozarido Cavalcante. Então, não havendo mais discussão, encerrada a discussão, os senhores e senadores que concordam, permaneçam como se enquanto está aprovada. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.